Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Mano, isso aqui que eu falo com vocês é o Hooligans e até que enfim lançou o patch 8.3 Eu acabei de jogar com o palo aqui e essa é a nossa quest inicial, na verdade é o que a gente tem pra fazer né, ascensões dinossórdia, defenda a terra que são aquelas ilusões, aquelas paradas A gente vai ter visões horrendas, visões horrendas das paradas né, vai ter a raid nova bolada e vai ter itens corrompidos, vai ter o bagulho da capa, vai ter muita coisa maneira pra gente poder fazer E eu vou fechar aqui, e alerta de não sei o que, meu zado bugou tudo porque mudou pro 8.3 A Valira quer falar com nós, então já vamos começar as quests, a gente vai começar as quests ganhando os itens bonitos, vamos lá, vamos lá saber o que vai acontecer Pera aí, eu só tenho que lembrar onde que ela tá, eu acho que ela tá em Zuldazar, ela tá num cantinho específico pra gente poder começar essas quests Então a gente vai acompanhar isso agora aqui no canal, desde os primórdios tá, eu ainda não tenho nenhuma raça aliada pra poder criar o nosso DK Então esperem, esperem que eu tô quase liberando uma, e na hora que eu liberar eu faço um vídeo aqui de raça aliada pra vocês, tá bom galera? Ali, a Valira tá ali ó, será que ela tá, ela tá ligeira? Será que ela já vai dar a quest pra gente? A gente vai trocar uma ideia aqui, fala Valira! Vamos trocar uma ideia? O príncipe negro regressou e junto com a porta-voz que quer arrancar no Zod do esconderijo dele Beleza? Conte-nos o que você viu Vai ter vídeo! Meu Deus, eu não posso passar vídeo galera, senão eu vou tomar strike Você está me dizendo que nenhum dos nossos espiões voltou? No Zod chegou e precisamos de respostas Estamos fazendo o todo possível O mensageiro Magni está a caminho com um novo conselheiro Ele diz ter novas informações Pela luz, um novo conselheiro Ah moleque, olha quem chegou Mano, ele tá estiloso, velho Que paulada E muito mais, o meu pai está morto por sua causa E meu pai está morto por causa dos deuses antigos Guri Ele veio nos ajudar Guri Guri incrível O Guri incrível O guardião da terra já foi o protetor de Azeroth Mas Nozoth levou uma mente nobre à loucura E agora meu pai é lembrado apenas como asa da morte E, como não tenho a menor intenção de sofrer a mesma sina Andei estudando como evitá-la Apenas me diga como me preparar para o ataque Nossas tropas Serão inúteis Nozoth atacará aqui Ele vai manipular emoções Fazer as pessoas agirem contra a própria natureza Vocês não poderão confiar nos próprios sentidos Memórias Amigos Nozoth Nozoth Caralho, velho, ele já tomou A ilusão É a primeira vez que eu estou vendo essa Katsune, galera Não vi spoiler, não vi nada Caralho, já viu tudo E o cara Como detê-lo Eu vou fazer Galera, eu vou tentar fazer uma mandiga aqui Para vocês terem vindo o vídeo Se vocês não conseguiram assistir É porque, infelizmente, eu não consegui fazer a mandinha Eu vou testar, velhos Eu acredito que o vídeo não vai ser monetizado Mas eu acho que Worth It is worth Beleza? Vamos lá Tomara que a experiência de Rathion Sirva para nos levar ao deus antigo Então, beleza O mensageiro pediu que eu mandasse você ajudar ele e o Rathion Você se mostrou um grande aliado Na linha Zeroth Tá pedindo ajuda, né? Aquelas coiseiras que a gente tá acostumado Você é um aliado de grande valor Por favor, nos ajude E... Batalha da Zeralor Tá, e a quest? Eu tô com tanta quest aqui no meu inventário, galera Que tá foda, viu? Tá esquisito Aqui, eu acho que eu vou ter que subir lá Mas isso aqui, se pá, nem é Cronista? What the fuck? Suprimento necessário Eu conquista, não é isso Aqui, ó Usar o portal Pior que bugou esse mapa Bugou o mapa, mano Eu vou ter que fazer o seguinte Pra poder sobreviver um pouco Vou deixar o mapinho aqui no canto Só pra eu poder ver As missões e ver o que tá acontecendo, né? Porque senão vai ser complicado Vou dar um travar aqui É... Onde fica o coração? Usar o portal do Salão dos Antigos Caminhos Até Siltus Opcional Vamos até Siltus E vamos falar com o Magni Barba Bronze Essa é a nossa missão atual A missão que vai nos levar a capa Vamos lá Vamos até Siltus Aquele mapinha que buga a gente Deixa a gente, geralmente, flutuando no nada, né? Não sei se vocês já tiveram esse bug Ultimamente eu tenho tido bastante Eu tenho que resetar ele Tá a galera aqui Todo mundo já começou Eu tenho que entrar ali no trem Na Câmara do Coração É gostoso, mano Você vê todo mundo do WoW assim, ó Acumulado, fazendo as missões A galera toda empolgada A galera comprando expansão de novo Só pra poder jogar esses eventos E se liga nisso aqui, cara É, mano Eu me pergunto e não falo mais nada Azeroth Tá furdida, mano Enquanto eu encontrei muitas referências A um lugar chamado Mialota Mialota Mas o caos traz muitas proximidades Talvez Mialota não seja exatamente o lugar Que se faz o seu lugar De volta ao trabalho, Che Temos uma visão ampla Uma espera de se tornar realidade O que quer que seja Já temos que preparar as defesas titânicas De Azeroth Então você tem que achar um alto Para a gente apontar as armas É quest demais WTF Os caras tão preocupados com as quests Deixa de arder Eu não falei com ele aqui Porque geralmente eu tenho o hábito De ir cortando tudo Os que os caras vão falando e fazendo Mas como a gente tá prestando atenção Nas quests, galera Então a gente vai ter que Dar uma ouvida nos personagens, né Não fazemos ideia De que o Nozod Se meteu desde que escapou Por outro lado Temos uma noção de onde Ele pode atacar Na época, não sei o que É isso que vai mandar a gente Para os mapas de UDU E acredito que seja isso O que eu tenho que fazer aqui Console diagnóstico UDIR Acho que não é aqui, hein O que eu tenho que falar com a madre É muita gente, velho Não é aqui também Magne O que eu tenho que fazer Diagnóstico de rede Console diagnóstico UDIR Aqui, é do lado Molhar o mapa ajuda Ah, tem um negócio aqui no canto A galera tá escondendo de nós Ah, sabia que ia mandar a gente Para os mapinhas UDAMAN Discos de Norgann A sessão de instalação Designação UDUAR Ó A forja da vontade Está operacional Protocolo de comunicação Finalizado pelo guardião Miniron Cara, eu acho essa voz dela Muito massa, mano Olha, subiu aqui o 75 Agora, que da hora Mas o que é para eu fazer? Acho que abriu sem querer Eu tenho que falar com o último aqui A sessão de instalação Designação UDUM UDUM Erro Foja primordial Atualmente inativa Foja primordial Atualmente inativa Eu só queria um tempinho Para querer se preparar Mas Parece que é agora Ou nunca Presumir com segurança Qual poderia ser A causa raiz Isso não é bom Eu acho esses diálogos aqui Mais importantes do que Lequest Quando os NPCs estão falando Eu costumo prestar atenção A gente não pode dormir no ponto Sem a forja primordial O Zeroth fica facinho Para a corrupção do dinosoide Sem falar Que lá tem uma arma Capaz de arrasar tudo Não sei o que A galera está preocupada Né, manos Acabou de quebrar o quarto selo E aí fica foda O quarto ou o terceiro selo Não sei Era o último selo Que ficava lá atrás Do trono do rei Bom, temos aqui O nosso início Encontre Magni Nos salões primordiais Em UDUM Agora a gente vai ter que ir Para UDUM Aqui tem alguma coisa Para eu fazer Não posso colocar O de 65 ainda Então Magni Vamos dar aquela chegadinha lá Manos, vou dar aquela cortadinha No vídeo Para a gente já teleportar Para UDUM Show? Nóis Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Já deu o azar de dar de cara com o Minocosu. O Minocosu voador de cara. Ele deu 4 stack em mim, cara. 3 minutos restante. Eu vou ter que voar nessa velocidade incrivelmente devagar para poder... Sorte que a gente já chegou aqui na cara do Gol. O Doom é facinho de chegar, é bem do lado aqui de Silithus. Então eu vim voando e o Verme do Além só me deu essa debuff agora, esse cornito. Beleza, deixa eu ver onde que eu tenho que entregar. Eu acredito que seja aqui dentro. A gente tem que encontrar o Magni. É, exatamente. Ele já vai estar aqui esperando a gente. Vamos chegar de boa. Galera, desculpa aí o zado no estádio todos bagunçados. É realmente por causa da atualização do 8.3. Eu queria muito trazer isso aqui pra cá e devolver o mapa. Então, fala aí. Saudações! Parece que os salões primordiais foram tomados por um bando de tovira. Não sei muito. Eu acho que a gente vai ter que matar aqueles caras que estão ali fora. Vamos lá. Então vamos reativar, mano. Forja primordial reativada. Onde que é isso? Será que eu tenho que entrar ali? Derrote a astronauta e reativa a força. O salão e o seu Rogério. Cara, eu tô achando que é aqueles bichos que estavam lá em cima, né? Porque senão não teria por que a moça tá batendo neles lá em cima. A galera tá batendo. Mas eu vou lá só pra checar. Se não for, a gente vai ter que entrar ali naquela porta da caveira. Eu acho que ainda não é ali, não. Eu acho que deve ser por aqui. Porque senão não ia ter esse povo lutando aqui na cara do gol. Será? Tem algum item pra usar? Não tem nenhum item pra usar. Aqui também não tem. Não tem bicho vindo pra cá. Uai, então vamos entrar naquela porta lá. Então vai ter um pessoal esperando aqui. Tá esquisito essas quests. Não dá pra saber o que é pra fazer. Aí. O povo veio. Ah, isso aqui, ó. Esse bichão. Os caras tão vindo atacar. 122 mais. Vamos esperar os caras tancar ali. Porque eu não vou tancar esse bichão, não. Ele não tá marcando que ele é o bichão da quest, velho? Será que ele é o bichão da quest? Vamos matar ele rapidão aqui. O problema é que às vezes ele nem é o bicho da quest pra mim, né? Mas eu tenho que matar ele só pra descobrir se ele é ou não o bicho da minha quest. Eu tenho que reativar a forja. Mas ele falou que eu tinha que matar alguém. Meu Deus do céu, eu tô tancando. Eu tô tancando. Beleza, não cumpri nada que eu tinha que cumprir. Não peguei item de missão nem nada. Então a gente volta lá pra dentro. Então era pra ter entrado naquela porta ali desde o começo. Só que não mostra, velho. Esse que é o problema. A gente clica aqui. Aí não fala que a gente tem que entrar lá no calaburso. O Magni também é o Magni. Ficar só na posição aí de atacar não vai idiotar, né, mano? Nossa, esse Mog aqui é muito louco. O Orkzão ali tá com o Mog muito da hora. Eu acho que era pra ter entrado aqui desde o começo, galera. Estágio 1. Exatamente. Entramos aqui no lugar que a gente deveria entrar. O peso de um bom martelo. Como é bom estar de volta aqui, galera. O peso de um bom martelo. Bora. Vocês estão mortos, né? Nossa. O Magni já chegou dando aquela estunada. Vou dar a estunada de classe aqui. Vou continuar o trabalho do meu amigo. Mano, mas os bichos aqui estão batendo, hein? Meu paladinho já sentiu a pancada. Vamos ter que abrir essa minha força. Vamos, Dandan. Vambora. Vou abrir caminho a força. Eu acho uma da hora esses bichos aqui. Saudades. Bons tempos. Eu já vou dando burst. Porque eu não sei até que ponto eu aguento a pancada desses caras. Os bichos já estão level 120, mas estão com um pouquinho de maldade nos olhos. Vou batendo aqui de boa. Ó, pra você ver, ó. Meu dano, filho. Não é igual as missões de Zuldazar, não. Que o Zuldazar eu puxava um tanto de bicho e trazia pra cá aqui. O negócio é um pouquinho mais tenso. Magni, vamos por aqui. Aqui parece ter menos bicho, né? Vamos matar um. É melhor do que matar dez. Chega aí, Magni. Dá aquele pulo e aquele stun que você manja. Vai. Deu pulo e stun nada aí. Eu dei um miss ali. Eu dei uma skill ali, mano, que entrou no vácuo. Mé. Essa foi feia. Mas tá bom. É pra dizer que isso aí foi uma ilusão do Nozord. Ele entrou na minha mente e fez eu errar a skill. Aí foi no momento que eu tava pensando, viajando em alguma coisa. Nossa. Aí eu errei a skill ali. Vou ter que continuar batendo na galera. A gente vai virar por aqui. Passa pro cantinho, Magni. Não vamos agrar, não. Mostra aí que você é um bom DPS barra tanque. Os Xamathes devem ter reativado as defesas. Reativou. Eu acabei de ver que ele ativou as defesas, mano. Como é que eu vou descer? Os controles devem estar lá embaixo. Será que eu consigo dar um pulinho pelo cantinho? Acho que eu consigo. É só matar esse cara. Agora vai... A skill vai entrar. Entrou. Boa. Vou dar um stunzinho aqui da minha Racial. Que eu tô começando a usar essa skill no PVP. E galera, como faz diferença se eu usar esse stunzinho do Taurin na Racial. É muito bom. Ih, que mapa bonito que tá esse aqui também, hein. Cara... A galera fez caprichado. E toma, Eli. Já vou magrando. Será que eu consigo... Eu acho que se eu abrir a asa, eu consigo trazer um grupo maneiro de bicho pra nós matar. Só que o problema é abrir a asa aqui. Aqui, ó. A gente tem que ativar... A gente vai ter que ir dos dois lados, então. Pra poder desativar as armadilhas. Que são... É desse lado aqui. Uma. Duas. Será que eu já... Eu acho que eu já consegui ir pro outro lado sem... Não consigo, não. O que é esse chão que tá diferente aqui? Alguma coisa? Não, não é nada. Não é absolutamente nada. Eu consegui ir pro lado de lá. Não consigo. Então eu vou ter que subir aqui e descer. Ué, consigo sim. Então, whatever. Eu vou pular aqui de asa. Na mão. Ah, achei que era uns três bichos ali. Um só... Um só não dá pra brincar, não. Eu já vou magrar mais gente. Os caras tão ligeiramente defendendo a armadilha. Meu mano, tome aí. Não vai defender a armadilha, não. Aquela armadilha me deu um daninho no... Eu acho muito massa essas historinhas assim, cara. Eu acho muito gostosinho de fazer. É um negócio que não... Sabe? Não cansa. Principalmente é a primeira vez, né? Que a gente tá fazendo. Depois se tiver que fazer de novo vai ser foda. Eu acho muito louco o dublador do Magni também. Muito show. Vamos, tem que bater nesse cara. Será que dá pra ir? A grana não tem. O cara me dá um... Praticamente um totem do xamã. Praticamente ele coloca um negócio no chão pra dar um totem do xamã. Mas tá suave. Bora, Magni. Pega essa montaria. Tomara que não tenha armadilha aqui no chão também. E olha esse cenário, meus Brods, bem... Ah, vamos ter que tretar por isso aí, né? Vai ter que ter uma briguinha pra definir de quem que é a Forja ou não. Todo mundo estornado. Ataque em ar infinito. E eu parece que eu não tenho dano. Não tenho dano, mas tenho resistência. Isso que é importante. É isso aí que tá contabilizado. Já era. Os bichos têm loot? Só umas pratinhas. As pratinhas não valem nada. Ih, aqui o negócio já veio. Agra 1. Agra 2. Agra. Agra Mar. Lascou. Lascou. Ih, meu Deus do céu. Puxa o bagulho. Então, Shift 4. Eu tô sem nada pra poder utilizar. Manos, morram. Por favor, morram um pouco. Senão eu vou morrer também. Eu acho que eu puxei demais. Eu fui com muita sede ao pote, achando que eu sou imortal. Não, mas paladino. Se não fosse a bolha aqui. Meu champs. Eu tinha capotado. Eu tinha capotado lindamente. Lindamente, lindamente. Opa. Ih, vamos chegar aqui. A gente chegou no boss. Vigia de... A 1K. Ih, deve ser. É amigo da Mother. É amigo da Mother. Vamos bater. Ih, daqui é dar um skill louco. Tentei dar interrumpir. Não consegui. Nossa senhora. É raio laser. É só andar, não ficar no... Eita, porra. Agora eu consegui interromper. Uai, what the fuck? Sai do caminho. Forja comprometida. Boa. Os amatetes fazem os próprios vigilantes. Vamos ter que resolver isso depois. Vem. Vamos pegar o elevador para a câmara de controle. Nossa, gostaram da energia. Segura as pontas aí. Eu vou conseguir acerto aos conduítes. Engenheiro eletricista. Aí vai lá arrumar os conduítes e eu vou ter que ficar brigando. Quer ver? Ah, não. Bora. Bora, camarada. Olha essa animação dessa porta subindo. Que coisa maravilhosa. Bonito de se ver. Bonito. A areia caindo. Dá a impressão de que a gente está mesmo numa pirâmide. E aqui tem uns insetinhos 120 menos. Tem um menos ali. Então deve ser fraquinho. Não vou bater neles não, porque os insetos também têm direito de viver. Vamos seguir em frente. Puxa a montaria que a gente pode. O paladino está sem buff? Por que será? Ainda tem consoles ativos por aqui. Hum, armadilhas. Se descobrirmos qual controla o elevador, podemos redirecionar a energia e botar ele para funcionar de novo. Esse trecho aqui eu lembro, galera. Esse trecho aqui eu já vi muito. Não sei se é DG ou Ride, que era isso aqui que eu fazia. Que tinha que subir de tudo quanto é lado. Aí mata os bichos aqui, mata os bichos lá, mata os bichos... É, fizeram a gente fazer a mesma coisa. Só que com uns trens diferentes, né? Mas é interessante. Interestinho. E eu estou apanhando para arregaçar, mano. Onde que a gente começa a tropar os bagulho? Eu quero pegar a capa, mano. Eu quero começar a pegar... A hora que a gente tiver com a capona nova aqui vai ser um negócio bonito, eu acho. Olha a minha vida quanto está já. Olha quantos caras estão batendo. Só que o bom é que eles tomam um daninho também. Fazer isso aqui com um personagem que você acabou de dar um boost 120, cara. Se você não pegar um itemzinho, eu acho que vai ser complicado, né? Vamos dar um Need for Speed. Ativamos o console? Ele falou uns negócios ali. Vai, Magni. Mesmo, mesmo jeitinho da DGzinho. Os bichos ficam passando. Aí tem que tomar cuidado para não agrar. Esse solo aqui, eu não sei se é uma trap. Eu não sei se é uma trap. Eu posso... Ai, meu Deus. Achei que eu... Nossa, velho. Achei que eu ia cair mesmo. Achei que eu ia cair nessa barada. Localizar o painel de energia. Acho que apenas um deles é o painel de energia que a gente vai ter que ativar para poder seguir em frente. E algo me disse que é aquele ali, né? Porque está uns... Uns fogatórios ali. Nossa, o cara se curou. Retiro o que eu disse. Guys, eu sempre disse que é esse painel aqui, né? Confia na Cal. Quando eu falar alguma coisa, vem na minha. Como é que eu vou redincionar para cá? Tem algum item para utilizar? Não tem item para utilizar. Não tem montar... Cara, a minha aflição é ficar a pé dois. Pé dois é zoado. Eu acho que eu vou ter que pegar essa energia e trazer ela para cá nesse console. Agora fala para mim como que eu vou fazer isso. Será que tem... Ah, achei. Tem uns painelzinhos aqui no chão. A gente vai ter que trazer por eles, então. Bem bolado. Vamos puxar aqui o... A asa. Eu já vou agrar um pouco mais de bicho aqui. Porque eu acho que com a asa eu consigo bater um pouco mais neles. E tomando menos dano e batendo bem mais. Aí, ó. Com a asa eu consigo limpar eles tranquilamente. E aqui como é que eu vou fazer para redirecionar esse console? Será que eu tenho que ir lá falar com alguém? Ou será que eu só uso... Oh, mas faltou o C, meu peão. Olha, o cara não morre com o jogamento. Olha, era isso que eu queria. Está vindo desse console aqui. Eu preciso mandar os dois, eu acho. Então, vamos tentar mandar as duas. Isso aqui é uma suposição. Não sei. Nunca vi ninguém fazendo. Ó, mandei dois para lá. Mas foi um. Não entendi. Esse aqui, se eu virar, vai para onde? Ele vira e bate ali. Não, então não era isso. Mexe nesse aqui de novo. Quebra-cabeça! Puzzles! Ele foi lá para cima no mesmo. Mexe nele de novo. Não, ainda não é aqui. Vamos ter que virar aqui. Ah, boa. Aí aqui a gente vai bater. Vai virar ele e ele vai bater lá naquele console lá. E eu acho que é isso. Então, vamos mexer no... Acho que não precisa ter muito QI para fazer isso aqui não. Só ir mexendo. Bota meu outro lá. Aí, ó. Já bateu um lá. Mas o problema é que eu vou ter que mexer nesse aqui e vir por esse lado. Não é problema, né? Acho que a gente tem que mexer mais nele porque eu não mexi não. Até que foi rápido para poder achar o console e isso aí salvou. Olha as mandiguinhas! E toda hora eu acho que eu vou cair nesse chão aqui. Não, era nesse. Ali para alimentar a porta. Mano, o Taurin está me dando tanta aflição, velho. Parece que ele não corre. Vamos, Taurin. Eu acredito em você. Não vai para cá. Eu quero que você vá para cá. Aí. Aí, aí, aí. Esse aqui eu acho que eu vou ter que virar até ele bater nesse aqui. Vamos fazer o... Não. Não. Isso. Agora eu viro aquele ali para ele virar para o lado de cá e bater lá. Ali já está certo. Estamos no caminho correto. A pessoa chega no final disso tudo, galera. E ele fala para... Aí. Vamos lá. Agora a gente desativa mais armadilhas. Uma dádiva dos ninjas. Lógico que somos dignos, rapaz. Sou um campeão da horda. Está fora de alcance. Vou ativar aqui. É, Magni. Faz sua mágica. Forja primordial reativada. Ah, é lá no meio. Mano, meu do céu. Que mindfunk. Vai, aproveita o speed, Tauri. Eu consigo usar isso aqui? Consigo, glória. Usei uma poção ali que eu consigo ativar um pouco mais de speed. Vamos já... Vamos já burstar, né? Porque a gente é louco. Se eu não burstar, eu acho que não ia ter dano, não. Não consigo atordoar ele. Não consigo dar interrupt. Mano, meu escudo estourou, mas deu um daninho nele ali bonito. Gostou de ver, né, mano? Ele já está na metade da vida. Eu sou um paladino. Aí, essa magia eu consegui impedir. Eita! Será que eu consigo stunar? Não consigo stunar, bosta. Tomei. Tomei, ele é atordoado. Não consegui interrupt. Deu um interrupt sem poder. Vou ficar a stunar de novo. Meu Deus, não estuna ele. Não estuna. Meu Deus do céu. Vou puxar uma... Uma curinha aqui, um negócio, porque senão eu não vou matar. Aí, nunca duvidei. Nem precisei da bolha. Não sei. Há nada. Eles não enxergam o caminho da verdade. Mas você sim. Minha fiel criatura. Mano, ele... Meu Deus, ele vai ficar entrando na mente. Achei que tivesse ido pras cucuias. Mas está longe demais. O que a gente pensava. Temos que correr. Vem. Cara, ele vai ficar aparecendo para dar essas visões de nós, velho. Que coisa de doido. Mas é massa, hein? Gostei. Achei interessantíssimo. Não sei por que que eu abri a asa nesse cara aqui. Deu vontade. Mano, o que que é cara de que vai dar salseiro? O que que quer dizer isso? Ah. Ai, velho. Eu vou falar para vocês. Eu tenho hora que eu acho que eu estou seguindo o Magnin. Mas na verdade é ele que está me seguindo. Eu tenho que olhar... Eu tenho que olhar o mapa e vir matar o bicho que tem que matar, velho. Porque às vezes eu estava aqui na escada. Na escada ali atrás. Aí eu senti que ele deu uma subidinha. Aí como ele deu uma subidinha, eu achei que eu tinha que subir atrás. Aí eu fui lá e matei aqueles bichos que nem precisavam ter matado. Mas tá bom. E toda hora eu acho que eu vou cair naquilo ali. Vamos, tá hora, hein? Cadê a poçãozinha de speed? Acabou, né? Essa aqui não dá nada. 20% de dano recebido. Não tem nada a ver. Era só tinha uma de speed, infelizmente. Mas a gente tem o Kodo mais uma vez. Let's go, Kodo! Estamos aqui, mano. Já estamos aqui no Mog do Firelands. Do Shadowlands? Firelands por causa da DG que a gente fez no último vídeo aí, mano. Vamos ver se vai ter servos do Nozod aqui na... Na... Na fundição. Onde vai o elevador? Bora pra Câmara de Controle. Você que manda. Primeiro andar, terceiro andar. Vamos pro terceiro andar, né? Algo me diz, algo me diz. Não tenho certeza ou intuição que a Câmara de Controle fica no terceiro andar. Vamos dar um chego lá pra gente ver se realmente é isso. Caralho, apareceu... Agora era uma leve perspectiva de Final Fantasy, aquelas muralhas ali. Opa, terceiro andar. Estamos aqui. Será que é aqui? Vou contactar com a Câmara do Coração. O cara vai mandar um... Pegar o Wi-Fi e mandar um WhatsApp lá pra Câmara do Coração. Câmara, Câmara. Conexão estabelecida. Ó, apareceu a mulher. Comprimar a eliminação de entidades hostis. Já cuidamos deles, mas o Nozod escangalhou a voz todinha. Entendido. Ativar terminais de energia para reinicialização do sistema. Cara, essa mina é muito zica, velho. Vamos ativar os terminais de energia pra ela aqui, então. Ó. Esse aqui tem um trem. Eu acho que esse aqui é o último. Boa. Erro. Não foi possível acessar condutos de energia primários. Circuito direto para a Câmara do Coração necessário. Controle o Coração de Azeroth no console principal. Porra, agora a mágica do Coração. Confio no Coração. Dá-lhe vidinho. Erro. Força operando a 37% de eficiência. 37% com esse bicho não dá pra proteger a Azeroth. Afirmativo. Pontes de energia adicionais necessárias. Iniciando a busca por alguém ativas adentro. Aguarde. Parece que nosso trabalho ainda não terminou, camarada. É, mano. Deu ruim ali, né? Trinta... É, eu vou voltar pra Câmara e começar a pensar no nosso próximo passo. Não podemos perder a Forza outra vez. Falta o que você quer fazer pra proteger nossa garota. Proteger nossa garota. Fale com o Rei Faores, hein, Rami Kain. É lá fora? Como é que eu saio? Por favor, tem um... Acho que aquele teleporte ali é pra dar um rolê lá pra fora, né? Por favor, seja isso. Por favor, seja isso. Por favor, seja isso. Thanks, God. Onde que a gente saiu? Saímos aqui na entrada? Maravilhoso! Então a gente vai conversar com o Kandango ali. Ih, já é aqui a entrada. Não, calma. Ele é o teleporte, então eu tenho que sair. É meio que espelhado, né? O lado de fora. Parece que é o lado de dentro também. Coisa de doido. Vamos sair e vamos falar com o rapaz lá em cima. Pessoal, tudo indo fazer essa missão? Eu já fiz, galera. A Forza tá com 35% só. Ela não vai conseguir proteger a Zeroth. É igual quando você sai do cinema. Você sai do cinema comentando o filme, tá ligado? Ai, que troll, velho. Aí a galera... Ah, não. Já tá com 35%. Nem vou lá, então. Vou lá falar. Aí eu dou o spoiler, né? Fala lá, o Magni já tá na câmera lá. Fala pra eles. Vai lá falar com ele direto e fala que tá ativado e tá com 35%. Aí os caras devem ficar pouco puto. E é isso aqui. Sei lá que missão que é essa, velho. Só sei que fica aparecendo toda hora. A gente vai ter que fazer ela ainda. Então eu vou voar ali pra falar com o Hamkaim. Hamkaim. Ih, vai ficar soltando esse bicho. Depósito. Isso aqui vai ficar todo com visões de Nozod, velho. Vai ficar tudo com visão. E a gente vai fazer muita coisa aqui. Eu achei que eu tava voando e não tô voando nada. Meu debuff da minhoca saiu. Ah, não, velho. A minhoca tá do meu lado de novo. Não, vira pra lá, minhoca. Ah, já tomei o debuff. Que corna, velho. Ela vai ficar passando perto de nós toda hora. Ufa, tomei um só. Não deu o debuff. Isso, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. É igual o Pandaria quando ficava voando aquela montaria muito louca, né. Tinha que facatar uns estilhaços pra poder pegar. Sempre quis ter ela, mas nunca... Agora aqui não. Aqui não é uma montaria. Aqui é só uma minhoca. Aqui ela vai ficar te dando debuff. E é um debuff fudido. 120%. Imagina, velho. Acabou de pegar o voo lá no Battle for Azeroth. Quando for fazer as missões lá, tá fudido. Aí. Vou falar aqui com o meu... Por quê? Trouxe. Tá com 35% só. Tá todo mundo trazendo notícia. Nossa, olha esse MOG, mano. Esse MOG aqui é muito da hora. É do PVP, não é? Caraca, é a primeira vez que eu vejo alguém com esse transmog, velho. Olha que bagulho pica. Que trem... Não, esse cara deve ter o PVP violento. Mano, deixa eu dar um bizu aqui. Inspecionar. JJ. Ai, que resetou tudo. Mas certeza, cara. Abates honrosos. O cara tem mais de 10k de abates honrosos, cara. Loucura. Ou é... Agora eu não sei se... Se você é de PVP ou é de coisa... Eu não sei. Bom, confesso pra vocês. Sabemos pouco sobre os Amaterd. Além de que, eles creem ser os únicos defensores das obras dos titãs. Aos olhos deles, todos os outros estão corrompidos pela maldição da carne. E são inimigos dos criadores. É imperativo que eles sejam mantidos longe da forma. A oeste, outra ameaça agrada. Monstruosidades terríveis emergiram das areias. E estão se reunindo aos cultores. Nós suspeitamos que venham de Ankhirai. Mas elas não aparecem com nenhum kirágio, nem silitídeo, que tenhamos enfrentado antes. E o pior de tudo. Os pesadelos que atormentam nossos sacerdotes. É, mano. Nossa cidade esqueimando. E o nosso povo, lugar... Essas visões, véi. Eu sei que essas visões sejam menos visões de algo lúdico. Temos que nos preparar para o desastre. Não vai ter desastre não, cara. A gente vai proteger. Você pode falar. Eu me juntarei a vocês. Ramkarrim não tem como enfrentar esse perigo sozinho. Eu proponho um acordo entre os aqui presentes. Uma união para defendermos nossas terras. Isso é sério? Eu não vou me aliar a bandidos e ladrões de tumba. Você obedecerá o seu bem. Todos que lutam por Udun serão aliados de Ramkarrim. Os errantes lutarão ao seu lado, Rei Palas. A liga também está contigo. A liga está contigo. Juntos enfrentaremos todos que ameaçam nossas terras. Burundum. Burundum. Saudações. Eu falo para ele. Eu não estou valendo muita coisa, mas eu ofereço para ti minha ajuda. Ficha de Perdemonte. Embroa o coração de Azeroth com o sopro. Já vamos ganhar um trem para o coração de Azeroth aqui. Mais 1.500 pontos de coração. Nós vamos proteger o Udun. Então vamos. Vamos proteger o Udun. Mostre o ataque em andamento. Todos que servirem a mozont. Não. Liberou. A cada dia que passa, novos inimigos chegam ao Udun. Nossa, gente. Temos que expulsar todos eles das areias. Ah, começou o trem. Acabem todos que puder. Mas concentre a atenção em objetivos cruciais e campeões e inimigos para causar o máximo de estrago. Então, beleza. Aqui já vai começar o que a gente quer aprender a fazer. Ó, bônus do modo de guerra. Ainda ganha mais 10%. Agora vai começar o trem das visões. Agora, galera, a gente vai ter que entrar ali para tentar ajudar os malucos aqui. Ajudar o rei Faronis. Faraó, Faraó. Alguma coisa assim. E a gente vai ter que entrar lá no meio da... Só que aqui eu vou, né? Então a gente pode... Graças a Deus a gente não precisa ir naquela lerdezinha. Só que aí quando a gente entrar ali na zona vai ter o meu coço voador. Cara, o que é isso? Será? Ataque, avanço de Amatete. Tempo restante 3 dias e 3 horas. É um baúzão. Bom, isso aqui deve ser gostoso fazer em equipe, hein? Mano, eu vou fazer só um comecinho de uma quest aqui. Alguma coisinha para a gente ver como é que é. Eu não sei se a gente vai tomar um... Um... Um slogan, uma coisa. Aqui aparentemente não tem nada. Tem um negócio para a gente pegar. Ó, tá demorando para carregar porque o servidor está um pouquinho... Um pouquinho sobrecarregado ali, ó. Temos que matar uns bichos ali. Eu vou ajudar a bater para ver se... Conta alguma coisa para mim. Ah, tem que matar esses bichos. Tem que matar esses bichos. Eu comecei a tomar um debuff aqui, mas ainda não tomei nada. Tomei só o poder do sol. Tá sossegado. Tá sossegado. Eu sou... Eu sou paladino. Estou acostumado com o sol. Com a luz. Não posso saquear isso agora. Ó, já saqueou dois. Então a gente está fazendo essas três primeiras quests aqui de matar a moçada. E dar um upzinho. Na nossa parte da história aqui. Beleza. Tem que ir chamando a galera. Estou sentindo falta de bicho. Parece que não tem bicho para a gente matar. A galera está matando tudo. Se eu for a pé, não é foda, né? Vamos trocar. Vamos botar a montaria que voa aqui. Para eu poder sumonar ela toda hora. Porque aqui como a gente pode voar. Se eu ficar aí na pé. Eu sinto que eu vou ficar no preju. Aí, ó. Voando a gente consegue. Puxa a galera. Eu vou agrar um pouquinho mais aqui. Vou puxar o escudinho. Porque eu já tomei metade do dano de vida. Meu Deus do céu. Os caras batem. Os caras batem aqui, manos. Isso aqui eu acredito que não é nem nada. Não vem com char 310 aqui não. Que vocês vão sofrer. Opa, dropei um trem. Fim com estandar de batalha. É por 3 perto do alvo. Invocando 3 legionários. Ó, já tem um negócio diferenciado aqui. A gente pode sumonar legionários para poder dar aquele help. Ver se tem mais alguém para matar. Os caras estão voando que nem doido para fazer a missão. Mas aparentemente não tem bicho para matar. Está tudo morto. Vamos pegar aqui. Tem que ficar pegando esses trenzinhos. Mais um para o bolso. Acho que nem tem que pegar essa parada. Núcleo titânico. Eu acho que eu tenho que... Será que eu tenho que... Eu vou matar mais um aqui. Aproveitando que ele está do meu lado mesmo. Já vou aproveitar e bater na cabeça dele. E aguenta a porrada do menino. Estou na ele aqui. Porque senão... Você está é doido. Não contou. Ué, achei que ia contar alguma coisa. Esse aqui é um que tem que matar. Esse tem que matar. Meu Deus do céu. Ele é 121, gente. Como é que faz para matar um bicho? Está contando aqui, ó. Quando eu estou matando ali os negócios, está contando. Cara, eu vou bater nesse cara. E foda-se. Seja o que Deus quiser. Ah. Ele não é imortal. Ele me arrebenta. Mas ele não é imortal. Eu vou dar uma curada com a vida toda aqui. Vamos ver se eu consigo brincar. Podia vir um amiguinho, né? Podia vir um friend forever poder me ajudar aqui. Nossa senhora. O cara castou um... Vou dar uma curada aqui. Aproveitar que eu estou com a asa em pé. Consegui meiar a vida dele, mano. Aê, Warlock. É disso que se fala, meu mano. Parceragem. Quest together. Let's do the quest together. Ai. Ele resolveu dar umas pancadinhas no Warlock ali. Ó, pegamos o item que deveria ser pego. Já cumprimos uma quest. E a gente tem que continuar matando a moçada. Manos, pra esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. A quest é basicamente... Agora a gente vai matar essa turma aqui. E eu vou terminar essa quest. E no próximo vídeo a gente já vai começar... É, depois que eu entregar essa quest e já pegando a próxima, tá? A gente vai fazer aí certinho, bonitinho, essa parte da campanha. Eu tava pensando comigo mesmo, provavelmente eu vou ter postado pra vocês os vídeos. E esse vídeo aqui não vai ser monetizado. Mas eu prefiro não monetizar um vídeo do que deixar de exibir uma cutscene. Então, Blizzard, pelo amor de Deus, né? Fortalece nós aí, fazendo conteúdo seus. E a gente quer muito mostrar pra galera o que que tá acontecendo. Principalmente pra galera que não consegue jogar o WoW no momento. Tá bom? Manos, então, um grande abraço pra vocês. Rulingas vazando. Não esquece de deixar o like do vídeo. Considera se inscrever porque esse canal aqui vai ter muitos vídeos de WoW. Principalmente do patch 8.3 agora. Tamo junto? Valeu! Rulingas vazando aquele abraço. É nóis. Valeu! Uhul!